Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 30 de setembro, a descoberta mais libertadora. Quanto ao mais, irmãos meus, alegraivos no Senhor. Filipenses 3.1 Ninguém jamais havia me ensinado que Deus é glorificado pela nossa alegria nele. Essa alegria em Deus é a mesma coisa que faz do louvor uma honra a Deus e não hipocrisia. Mas Jonathan Edwards disse isso de forma clara e poderosa. Deus glorifica a si mesmo para com as criaturas também em duas formas. Um, revelando-se ao entendimento delas. Dois, comunicando-se aos seus corações e na sua alegria, deleite e gozo das manifestações que ele faz de si mesmo. Deus não é glorificado apenas pela sua glória ser vista, mas por ela ser um objeto de deleite. Quando aqueles que a vêm e se deleitam nela, Deus é mais glorificado do que se eles apenas a vissem. Aquele que testifica ter a sua ideia da glória de Deus, não glorifica tanto a Deus, quanto aquele que testifica também que aprova e se deleita nessa glória. Essa foi uma descoberta maravilhosa para mim. Eu preciso buscar alegria em Deus, se quiser glorificá-lo como uma realidade surpreendentemente valiosa no universo. A alegria não é uma mera opção ao lado da adoração. É um componente essencial da adoração. Nós temos um nome para aqueles que tentam louvar quando não tem deleite no objeto. Nós os chamamos de hipócritas. O fato de que o louvor significa completo prazer, e que o fim mais elevado do homem é beber profundamente desse prazer, foi talvez a descoberta mais libertadora que eu já fiz. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos,